Tu me dão me ajudar Ele é o ajutor meu Que me ouvir, meu Deus Tu me dão me ajudar Me dar oito, meu Deus Ele é o ajutor meu Que me ouvir, meu Deus Inima, inima, num balança Vitarexe no cena Que me ouvir, que me ouvir Que me ouvir, meu Deus Que me ouvir, meu Deus Inima, inima, num balança Vitarexe no cena Que me ouvir, que me ouvir E tu se atraias Vou pilar o seu céu, meu Deus Música Música Pai tu me o sa traiasca, Pai tu me o sa traiasca Ca mi-a dus norocul in casa Pai tu me o sa traiasca, Pai tu me o sa traiasca Ca mi-a dus norocul in casa Pai tu me o sa traiasca, Pai tu me o sa traiasca Inima, inima nu va lasa Pitare že nučeta Camajaj, camajaj tu se traješ Popilože sem ne languages Inima, inima nu va lasa Pitare že nučeta Camajaj, camajaj tu se traješ Popilože sem ne languages Número, pe-tru-avere La baiatã-i dai pujere La baiatã-i dai pujere Sã-i dai noroc, se ne tace Sã-i dai noroc, se ne tace La baiatã-i dai pujere Número, pe-tru-avere La baiatã-i dai pujere La baiatã-i dai pujere Sã-i dai noroc, se ne tace Sã-i dai noroc, se ne tace La baiatã-i dai pujere Inima, inima, nu mă lãsa Fii tare, se duce La baiatã-i dai pujere La baiatã-i dai pujere